Hoje está acontecendo o programa Mil Mulheres. São mulheres em situações de vulnerabilidade social que são capacitadas pelo SEBRAE, começando a segunda fase desta capacitação. São mulheres que foram selecionadas na primeira fase e agora passam por uma trilha de aceleração com 100 horas de capacitação nos temas de gestão. Elas criam projetos de impacto social nas regiões onde elas atuam. Elas identificam os negócios, elas melhoram os seus empreendimentos com capacitações em gestão e modelagem de negócio. Por quê? Na terceira fase elas apresentam esses projetos para uma banca de investidores e de pessoas interessadas em dar mais ênfase e mais prioridade a esses projetos. O programa Mil Mulheres na minha comunidade, ele veio para dar oportunidade para muitas mulheres que empreendem, só que muitas vezes elas não sabem como começar ou não sabem como prosseguir. E para mim, participar da aceleração do programa Mil Mulheres aqui no SEBRAE, da Zona Sul, tem sido uma luz. Uma luz para eu poder capacitar outras pessoas, para eu poder gerar impacto social onde eu moro, para eu poder mostrar para as pessoas que é possível sim empreender, se essa é a sua vontade, que é possível sim você fazer tudo isso. Eu sou empreendedora há dois anos como transista. Essa minha capacitação, ela vai me ajudar no meu desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento pessoal, além do meu negócio, da comunidade. Sabe quando você joga pedrinha e vai causando aquela onda, aquela onda? Eu acho que é isso. E aqui, dentro do Mil Mulheres, nós somos cada uma uma pedrinha na nossa localidade, que expande e amplia essa questão do impacto, trazendo outra, incentivando outras mulheres e mostrando que a gente pode o que a gente quer. Estou muito feliz aqui, parabéns à equipe do Escritório Sul, que é fantástico, bem instalado, pessoal alegre, pessoal comprometido com realmente a nossa missão do SEBRAE. Parabéns ao nosso gerente e toda a sua equipe, que realmente estou muito feliz por vir e ficar, todos os projetos aqui vistos, a excelência do trabalho. Parabéns! Parabéns!